Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. Por aqui estamos bem, graças a Deus. E eu espero muito que vocês estejam bem também, né? E se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tô recebendo uma visita aqui, que pelo horário eu acho que veio pra jantar. Não sei, né? Mas... Pelo jeito, veio pra jantar. Gente, o Carlos foi trabalhar, daí eu aproveitei e vim com ele aqui na casa da minha mãe. Passar aqui a tarde, noite com eles. E aí, quando ele voltar do trabalho, ele vai passar aqui, me pegar e aí a gente vai embora. Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês do que a mãe vai fazer pra gente. É. Tô falando pra Bia aqui, pra gente fazer aquele bolo de chocolate que a gente tinha prometido que ia fazer, né? Aí, vamos fazer e espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem gosta de chocolate vai gostar sim. É um bolo que fica bem fofinho e ele fica bem escurinho, sabe? Muito bom. Façam que vocês vão gostar. Bora fazer o bolo? Então, vamos lá, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente. Pra esse bolo, que nós falamos pra vocês que é fazer o bolo de chocolate fácil, e ele é maravilhoso. Nós vamos precisar de três ovos, uma xícara e meia de açúcar, quem quiser bem doce, pode pôr duas também. Eu vou pôr uma xícara e meia só. Três xícaras de farinha de trigo, uma xícara de chocolate, 70%, quem quiser usar o cacau também pode. E 200 ml de óleo. Um pouco mais que meia xícara. A minha xícara tem 240 ml. Uma xícara e meia de água quente. Você pode ferver a água com o óleo junto, tá bom? E uma colher de pó royal, tá bom? Usa a tampinha como medida. Vamos colocar aqui os três ovos. O açúcar. Não precisa batedeira, tá? É um fuê. Ele é muito fácil esse bolo. Ele é uma delícia. Se vocês fizerem, vocês vão amar. É muito bom. O ovo, né? O açúcar. Agora, chocolate em pó. Ou pode ser o cacau também. Eu tô usando chocolate 70%, cacau. Mexe bem, porque ele empelota um pouquinho, né? Esse chocolate é diferente do mescal, né? Que dissolve facinho. Agora, gente, vamos colocar uma xícara e meia de água, né? Fervendo. E meia xícara e 200 ml de óleo. Tá bom? Eu fervi junto e vou pôr aqui. Parece que vai ficar estranho, mas não vai. Agora, nós vamos colocar o trigo aos poucos, tá bom? Vou mexendo. Vai ficar uma massa muito bonita. Fazem aí que vocês vão amar. É uma delícia. E fica bem pretinho. Depois a gente vai fazer uma cobertura. Bem gostosa pra pôr por cima. Vai colocando o trigo aos pouquinhos. E vai mexendo, tá? É muito fácil. Faça com amor que vai dar certo. Tudo com amor fica bom. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente vai fazer uma receita, tem muita gente que fala Ah, eu não consigo, eu não consigo, eu não vou conseguir. Você tem que colocar na sua mente. Eu vou conseguir. Eu sou capaz de fazer. Eu vou fazer. E vai dar certo, né? Pensar positivo. Que dá certo. Olha, gente. Que massa maravilhosa. Ó, pretinha. Aí, por último. Agora a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Mexe bem. Gente, se vocês veem uma manchinha aí na minha unha, não é sujeira não, viu? É que eu pintei o cabelo de uma pessoa. E, infelizmente, a luva tava furada. Aí eu manchei a minha unha. Mas vocês desconsiderem. Agora a gente vai pôr na forma. Aí a forma, vocês passam manteiga, unta com farinha de trigo, bem untadinho. E vamos colocar a nossa massa. Untar com manteiga ou margarina, viu, gente? Aí, vocês que sabem. A minha forma tem trinta e cinco por vinte e cinco. Aí, gente. Já tá na forma. Agora a gente vai colocar no forno, né? Ah, e não esqueça de pré-aquecer o forno a uns dez, quinze minutos. Põe pra esquentar enquanto você tá fazendo o bolo. Depois coloca cento e oitenta graus por trinta e cinco a quarenta minutos, dependendo do seu forno, tá? Que dê os trinta e cinco, você dá uma olhadinha com o palitinho e vê se tá assado já, tá bom? Gente, olha que delícia que temos aqui. Olha isso. Minha mãe fez um frango caipira aqui na casa dela. Enquanto o bolo tá assando, a gente vai jantar. E olha aqui, gente, que delícia. Olha, gente, que delícia. A melhor coisa é comidinha de mãe, né? Olha, arrozinho, salado, o feijão tá lá no fogão. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Olha, gente, que delícia. Tá dando água na boca aí de vocês? Porque aqui, minha boca tá cheia d'água. Olha, arrozinho fresquinho, saladinha. Então vamos comer, gente, aqui. Olha. A fome. Apertou aqui. Ai, que delícia. Comidinha de mãe, que delícia. Gente, pra cobertura, nós vamos precisar de 4 colheres de chocolate, né? Em pó. 70% cacau eu tô usando, mas você pode usar o cacau mesmo, 50% cacau também pode ser. Um leite moça, né? Um leite condensado. Se você não quiser moça, pode ser qual você preferir. E um creme de leite e uma colher de manteiga pra cobertura, tá bom? Agora vamos colocar 4 colheres de chocolate em pó, 70%. Em pó, 70%. Um pouquinho de fervura. Só o chocolate e o leite condensado, tá? Aí, gente, já tá levantando fervura. Vamos colocar caixinha de creme de leite. Mexe bem. Deixa eu levantar a fervura também. Depois coloca uma colher de margarina. Tá levantando fervura. Agora vamos colocar colher de manteiga. Margarina, né? Ou margarina. Vai ficar muito bom. Façam aí, vocês vão gostar. É maravilhoso. A massa fica bem pretinha. Depois, quem gosta de chocolate, tem muito chocolate. O bolo na cobertura. Depois de assado, olha, ficou muito bonito. Aí, eu furei ele todinho. E agora vou jogar a cobertura. Eu ia colocar um granulado, mas eu esqueci que eu usei o que eu tinha. Aí, a gente vai fazer só com o chocolate mesmo, tá bom? Olha, gente. Cobertura bastante mesmo. Olha que delícia. Leite condensado, creme de leite. Chocolate, 70% cacau. O meu é 70%, né? Como eu disse, vocês podem colocar o de 50%, cacau também. Que fica muito bom. Olha, gente. Que lindo. Lindo e gostoso. A gente vai jantar. Depois, a gente vai comer um pedacinho desse bolo. Tá bom? Pra vocês verem como que ele fica depois de cortado também. Faça um aí. Não tem segredo nenhum. É muito facinho. Não precisa nem de batedeira. É muito prático. Vocês vão gostar. Tá nóis aqui, travês. Pessoal, então foi isso. Eu mostrei pra vocês um pouquinho aqui do que a mãe preparou pra gente. E, gente, receita de mãe é uma delícia, né? Então, façam aí esse bolo que a mãe ensinou aí pra vocês. Gente, é muito bom esse bolo, né, mãe? Maravilhoso. Aí eu já aproveitei, já fiz uma jantinha, que eu já sei que a minha visita não veio, né? Veio jantar. Aí eu já fiz um franguinho caipira, um arroz, um feijãozinho fresquinho, né? Uma saladinha de tomate com alface. Tudo muito simples, né? Mas tem muito amor nessa comida. Depois nós fizemos, jantamos, né? Coloquei o bolo pra assar. E depois terminamos e fizemos a cobertura tudo. Eu acho que vai ficar bom. Gente, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, não esquece de deixar o joinha aí, gente. Clica no joinha, tá? No like aí, ó, que é muito importante, tá bom? Pra que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e entrega esse vídeo pra mais pessoas também, tá? Comenta aqui o que vocês acharam aí dessa receita. Se esse frango que eu mostrei deu água na boca de vocês, que a minha já tava cheia d'água, gente. Tive que parar o vídeo rapidinho já pra comer, porque não tava aguentando mais só filmar. E também se inscreva aí no canal se você for novo ou nova por aqui. Ajuda a gente aí. Seja muito bem-vindo à nossa família, tá bom? Também quero agradecer o carinho de todos, né? Que tem mandado abraços pra mim, abraços pra minha mãe. E que tem... Mandaram mensagem, assim, pra minha família de muito carinho. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando vocês. Continue com a gente. É tudo muito simples. Mas estamos aprendendo agora, né? Nós vamos trazer cada dia mais coisas boas, receitinhas maravilhosas pra vocês aí, tá bom? Um beijão. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Beijo. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.